feijão de bode, em floração, algumas plantas em floração, aqui temos o espinheiro, vou pegar as sementes dele, vejam só as sementes do espinheiro essas são as sementes do espinheiro, semente muito bonita, pode ser usada ornamental, a flor do espinheiro e aqui temos alguns tipos de mandacaru, pilosocelios, vemos essa planta parasita, também em floração já com frutos e essa planta aqui que eu acredito ser um tipo de eufórbia, pelas flores, não tem nenhuma semente nela brotando agora da família do pinhão roxo, pinhão bravo, vejam os mandacarões ali temos com a fruta, ver se eu consigo apresentar ele esse é o chique chique e aquilo é o mandacaru de facho aqui a gente está em São Bento do Norte, Rio Grande do Norte eu resolvi fazer esse breve registro de algumas da flora nativa dessa região ali tem mandacaru também, o mandacaru comum o espinheiro espinheiro todo em floração e frutificação é uma semente muito bonita que pode ser usada como artesanato vejam só as suas sementes aqui a semente está um pouco murcha aqui minha semente mais cheinha eu consigo focar nela aqui é isso aí pessoal quem souber o nome dessa eufórbia mostra aí, fala aí nos comentários Obrigado